Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco lê do síndico Será que tem como a moça gostar? Mas sim Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo De novo De novo O mundo sabe, baby, como você é Os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a luva também desce pra ver Já me enganou agora, só me leva pra você Oh, 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 oh Será que tem como a moça gritar, vai sim Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor, não sou de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo E aí 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 E aí